E bom galera, nesse episódio aqui, vou fazer umas coisas muito loucas, vocês vão ver, e olha só, como vocês pediram, eu coloquei a asa vermelha aí, mano, olha só o meu style, mano, ó, ó, ó o style do garoto, menino, menino pimposo, velho, me dá seu like, vai, pode deixar seu like aí que eu deixo, maluco Mas enfim galera, chega de papo, o que a gente precisa fazer hoje é uma jornada muito grande, e eu já até preparei o meu barquinho aqui, porque a gente vai precisar fazer uma jornada, é uma jornada, jornada, sério, vai andar tipo muito eu acho, depende, por que galera? Porque nesse episódio eu quero ir pra outra dimensão, que isso cara, e tem dimensão nisso aí maluco, tem, tem dimensão nisso aqui, é uma dimensão onde tem dragão, tem bosses, é isso aí, eu quero ir lá primeiro que todo mundo, para deixar o meu time mais forte possível Então nesse episódio eu vou atrás, mas é muito difícil galera, é muito difícil porque a gente precisa achar uma árvore, e essa árvore, ela é muito difícil de achar, aí que tá o problema, entendeu? Tipo, vamos dar um exemplo pra você, a cada 100 árvores, no meio dessas 100 árvores, uma pode ter a árvore que a gente precisa, para fazer o portal e essas coisas, e tudo isso aqui E eu vou precisar pegar a flint, para fazer também o nosso isqueiro, para a gente fazer o negócio, mas enfim, chega de papo, eu quero, eu quero achar então esse lugar, só que não vai precisar sair daqui Porque eu já andei pra essa ilha toda, ilha toda aqui, e não achei uma árvore daquela, se você quer saber, não tem, não tem, não sei se o outro time já sabe, já pegou isso Eu não sei se eles usaram para alguma coisa, se eles, não sei, então vai ter que sair daqui, e bom, vamos para, sei lá né, tanto faz, do lado também que eu for, eu só preciso achar um outro local para estar explorando E tentar a sorte dessa vez, para ver se nós conseguimos achar essa árvore, porque achando essa árvore vai facilitar muito E tipo, é muito complicado, porque eu quero, às vezes, pegar uma sapling dela, para nós ter E quando eu fazer o portal, eu vou fazer bem escondido o portal, para ninguém ir, e quando eu sair de lá, eu vou destruir, porque eu não quero que ninguém entre naquele portal ali no nosso time Eu vou ser egoísta mesmo, mas é mais ou menos isso, enfim, enfim, só vamos, só lembrando galera, que eu vou atravessar essa cúpula, porque eu andei praticamente por toda essa cúpula aqui Que acho que são 400 blocos, né, de distância, mais ou menos isso, não lembro, eu andei por tudo, e tipo, não tem, realmente não tem, então eu vou precisar sair Beleza, destruí o meu barco Ok, 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 né, ok, 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 ok mesmo, ok mesmo, Sky, isso mesmo, você é muito bom Agora vai andando, vai nadando agora, isso, por que não, por que não vai nadando, porque eu não tenho nem bloco para fazer Parabéns, Sky, parabéns, você é uma anta, mas também, nossa, velho, eu devia ter feito mais barco Ah, cara, acho que eu vou voltar, vou fazer o barco, e nós continua, porque tipo, mano, vai saber até onde esse negócio vai aqui, tá ligado? Vai que o trem não tem fim, mano, nós morre aqui Vai saber, porque galera, tem outra coisa ainda que tormenta, que é que aqui tem, como pode dizer? Tem Kraken, mano, aquele polvo gigante, maluco, entendeu? Tem ele no mar, ele pode spawnar, mano, e olha só, ele é invisível Ele é invisível quando ataca a primeira vez, então tipo, você começa a tomar dano do nada, pode saber que é o Kraken que tá na sua guela ali já Lógico que ele aparece, obviamente, porque pra quem não sabe, galera, na mitologia, o Kraken, ele realmente era um animal que ficava invisível Uma criatura que ficava invisível pra atacar as suas presas e essas coisas É, barcos, essas coisas Ah, bem legal aí, ó, vai aprendendo pro Skyzinho aqui, ó, já deixa o seu like se você gostou Ai, ai, ai Então vamos lá, eu vou pegar um tocos de árvore ali O Rick tá à noite, né? Tanto à noite pode dizer que o Kraken realmente pode aparecer, galera, se ele aparecer Rambrou no Rambrá no Rambrú, entendeu? Rambrou tudo Porque, tipo, rebimbou Eu não, eu realmente, eita, eu realmente eu não sei Se, como pode dizer, não respeita ele, ó, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu realmente não sei, mas eu, enfim, chega ali, papo, deixa eu pegar umas madeiras aqui Beleza? Pegar umas madeirinhas Vamos fazer aqui o nosso barquinho e vazar desse lugarzinho, tá tudo rimandinho Ah, sai pra lá, zumbi Vai encher o saco de outro Vai encher um cara de outro, entendeu? Deixa eu ir em paz, zumbi Oh, pare com isso, maluco Deixa eu fazer aqui uns barcos, olha, três barcos já dá É, três barcos tem que dar, né? Se eu quebrar os três Mas esses barcos também, por isso que eu queria estar na nova versão lá Que tem aqueles reminhos, assim, eu nunca usei aquele barco antes, sabe? Mas deve ser mais resistente que esse Esse que você toca na parede e ele, pum Mano, rebenta tudo ele Vai até engraçado É aqui que nós fez, né? É, só que eu acho que vou rebentar a minha cabeça aqui Não tem problema, mano Vamos! Eita! Sério, brincadeira Ainda bem que eu fiz outro Mas se a gente tivesse só feito um só Vindo na maior humildade E rembrado tudo Aí é rembrado, 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 entendeu? Também que eu tenho mais um pra voltar Olha como eu vou com o estilo, ó Uhul! Nós só vai que nós é marujo ou não é, mano? Nós vai com um barquinho nos sete mares mesmo Que vem esse craque pra eu ver se eu não arrebento ele Arrebento ele que ele nem vê Eu nem sei, mas na verdade eu tô com medo, tá, galera? Ô, senhor craque, não aparece não Não aparece não, tá? Eu fiz pro-ed Entendeu? Crack, pro-ed Eu sou muito piadista Meu Deus, tá, eu vou parar de fazer isso Porque senão vocês vão sair do vídeo Beleza, achamos uma primeira ilha Pra nós ficar aqui Ficar nossas raízes Espero que Aqui nesse lugar tenha Porque foi um lugar que não foi explorado Então ele tá gerando tudo novamente Né? O chung, o chung, tudo assim Gerou Então eu espero do fundo do meu coração Que essa árvore spawna Aqui Porque eu vou ficar, tipo Muito, 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 muito feliz Ah, não, 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 não Quem, 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 quem Quem que me atirou a flecha aqui? Tira a flecha, tira a flecha, tira a flecha Agora Meu nome é Zeus Filho de Odin Tô muito nervoso Se falar que não Mentiu Mas, enfim Deixa eu ver se nós não Tem um portal ali Bem, eu não podia achar, tipo Outro portal Que tem outras dimensões Só que, sei lá, mano Não sei porque não aparece Por isso que eu quero ir Pra outro lugar Opa, já tá um level 20 Não, sai, zumbizarada Tá muito chato Socorro Não consigo correr Não, tem creeper ali Sai, 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 sai Mano, eu preciso pegar minha carne Aí É muito bicho aqui, velho Coisa chata Sai, seus bichos chatos Meu pai amado, velho É tudo que parece aranha Sonho Que coisa chata Sonho, você também Sonho, você Meu pai Deixa eu Coisa chata, mano Meu pai Deixa eu em paz Chato Quero ver aqui, mano Se não encontro Uma árvore Tô pedindo muito Por que eu tô colocando Tocha no chão Meu pai amado também Porque tem que ficar à noite Quero ver se não tem Uma árvore Quero tentar localizar Opa Opa, opa Eu conheço Aquela corzinha ali Eu conheço Aquela corzinha ali Só varal Vamos, viu Ai Vamos, vamos, vamos Seja ela, seja ela, seja ela Não, 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 não Sai, seus bichos tormentados Vocês são Meu Deus, velho Esse bicho tem problema Sai Nossa senhora Sai Nossa, velho Nossa, mano Nossa Essa aqui mesmo, galera Essa aqui mesmo Essa aqui mesmo Pega, pega, pega Só que ela vai precisar demais, né Só isso aqui Meu Deus, bicho O que você tem na cabeça O que vocês tem na cabeça Vai ficar me tormentando assim, velho Eu não fiz nada pra vocês Eu tô aqui na moralzinha Só querendo achar aqui Os negócios, mano Espero que caia uma sapling dela Depois nós volto aqui Tipo, vou marcar esse território com tocha Meu Deus do céu, velho O que é que eu fiz pra esses bichos? Alguém me explica Se alguém souber me explicar Por favor Vou ficar muito feliz Eu só quero achar outra Aqui é o sinal Aqui é o sinal Vamos subir nas árvores de novo Meu Para, maldito Como isso é chato, galera Mano, eu me irrito Ah, não Ali é que eu fiz, beleza Então vamos olhar aqui em cima Senão eu não acho mais uma Eu acho que dificilmente Nós vamos achar mais uma Porque, tipo Essas árvores parecem São muito Como eu falei pra vocês São muito raras Essas árvores aparecer Porque, tipo Eu não sei, na verdade Porque elas são raras Mas o dono do bode Quis dizer que elas são raras Obrigado, cachorro Por latir Você é zica Não sei se vocês ouviram Mas latiu tão alto aqui Que arrebentou até meu nariz Mano, será que vai ter outra? Mano, eu tô começando a ficar triste Pera aí Eu vou subir um pilar mó alto aqui Vamos ver Vamos ver Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Mano, tem outra ervinha Vai Ah, tem, 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 tem lá Corre Nossa Beleza Deixa eu ver o que acontece No item aqui No item 5 Eu não sei quanto Não sei quanto É pra fazer um portal Mas eu não sei quanto É pra fazer um portal Sai, zumbi chato Oh, zumbi zarada chato Viu? Oh, zumbi zarada chata Não sei pra que fica aparecendo isso Pô, zumbi chato Não caiu nem uma seple Olha só como isso é raro Caiu uma seple disso Nem sei se cai seple Dessa árvore Pra falar real pra vocês Mas acho que aqui vai dar já Acho que aqui A gente vai conseguir Não sei quanto que é Mas acho que aqui A gente vai conseguir Deixa eu ver Tem 10 Um portal É, não dá Dá, dá, dá Dá pra fazer sim Acho que é pra dar, né Na verdade eu não sei Só tô falando Que eu acho que dá pra fazer Não, deixa eu ver É um portal do Nether E nós usa quanto, galera Nós usa Quanto? Senão eu vou ter que ficar aqui Até eu achar outra Arvorinha dessa E Eu tô achando que eu vou ficar aqui Até eu achar outra Arvorinha Será que nós tem a chance De achar outra Arvorinha dessa? Porque eu tô achando Que esse 10 Não vai dar pra fazer Porque nós tem que fazer Tipo 4 Não É 14 Que nós vai precisar Só mais um pouquinho Só, véi Então vamos continuar achando Que vai ficar de dia já Isso vai ser bom Então já vai achar Já Sei lá Vai ser melhor É Ah, mas enfim Eu vou Ah, bom Vamos ver se eu não acho Porque como eu falei pra vocês É difícil Então provavelmente Eu vou ter que sair lá Pra outro fim do mundo De ir pra outro fim do mundo E ir no outro fim do mundo Pra poder achar esses trens Sai pra lá, Creeper Sério, Creeper Para de ser chato Vocês Oh, meu pai Como eu achato Esses bichos Sai pra lá Sai pra lá Obrigado Nois Valeu, valeu Abraço Ai, deixa eu ver aqui se Não acho outra Eu acho que dificilmente Nós vai Ah, não Esse é um sinal Tem árvore grande pra lá Bom Seja o que for, né É, meu povo Eu tô aqui já um bom tempo Andando aqui Nada Daí eu resolvi subir Nessas árvores Desses trens aqui Pra ver se nós não achamos Tipo Vai lá, mano Não acho mais uma Só de mais uma árvore Já posso sossegar E ir Bem de boa Só que o problema É isso Que tipo Eu tô muito tempo andando aqui Eu tô realmente quase desistindo Mas nós não podemos desistir Vamos, vamos Vamos que vamos Que nós não podemos desistir Eu tenho esperança De tipo Encontrar uma árvore de longe Então eu vou continuar Pelas essas árvores Porque ainda bem Que ela dá pra ver bem de longe Porque tipo Ela é azul Tipo Azul se vê A 300 mil metros É, como eu ia dizendo Eu ia desistir Mas na verdade Eu falei que eu ia desistir Só pro Minecraft Gerar uma árvore nova Entendeu Porque daí quando você fala assim Porque quando você quer alguma coisa Você não consegue E quando você não quer ela mais Aí você consegue Essa é uma teoria da vida E eu não sei mais o que eu tô falando Mas enfim É É É Foi bom eu ter vindo por cima das árvores Pensando bem Tipo Ali tem um castelo Ali beleza Já explorou Mas dá pra explorar depois Mas pra frente Mas vou pegar só essa árvore aqui E vou cair fora daqui Maluco Vou cair fora Que já vai dar de sobra Deixa eu ver 16 Ah é pra dar 16 né Então Vamos rambrar desse lugar Na verdade Eu não faço a minha ideia Como é que a gente vai voltar daqui Mas o que eu vou fazer Não na verdade Eu vou voltar por cima das árvores Porque Aí eu só vou colocar lá no oceano Esse negócio aqui Porque enfim Nós tem que colocar no 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 oceano né Porque é o oceano Enfim É isso aí O bom é que quem vem pra cá Vai saber que Que alguém passou por aqui E já pode dizer Que foi o Skyzinho O rei da estratégia Que passou por aqui Porque eu sou o rei da estratégia mesmo Vamos lá É Deixa eu ver aqui Deixa eu pular aqui pra cá Beleza Vim pra cá Tonight Papapapa 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 Não Nossa ainda bem que tinha água aqui Meu pai amado Meu pai amado Ainda bem que tinha água aqui Eu quase fui pra outro mundo Apesar que Bom se eu morresse Eu ia nascer lá né Não ia ser uma boa Marromenor 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 Né Nianian Niconiconi Tem muita gente Falando essas coisas É muito legal Mas O vídeo galerinha Vai ficando por aqui Se você quer que eu mostre Essa próxima dimensão Pra vocês Que é uma dimensão muito louco Mas Repenta o like aí Divulgue Se inscreva no canal Comenta O último vídeo nosso Pegou 5k de like Então vamos arrebentar Pra ver se nós estoura Essa meta Que foi de 5k de like Pra eu estar Trazendo mais um vídeo Talvez eu trago como um vídeo bônus Novamente Eu não sei Depende Depende muito mesmo Não vou prometer nada pra vocês Mas arrebenta aí Pra eu estar sabendo Se vocês estão gostando ou não Que aí eu vou trazer Sim Essa dimensão Que é muito louca É uma dimensão onde tem dragão Tem aqueles minotauros Tem danjo Tem bosses Tem Mano É louco Louco demais É muito louco Então eu conto com a ajuda de vocês É isso aí Se você gostou de vídeo Deixa aquele like Eu vou nessa Falou E E Shazam galerinha Bom Aqui quem fala É o Sky E seja bem vindo A mais um